15 milhões e meio. Esse foi o investimento da RGE Sul em inovação no ano passado. A distribuidora de energia aposta em projetos de melhoria da qualidade de serviço e estruturantes, como tecnologias para painéis solares, baterias e carros elétricos. A RGE trabalha num setor que é fundamental na vida das pessoas. Como é possível inovar, trazer inovação para distribuição, transmissão de energia? Acho que a primeira coisa importante é a gente contar com os parceiros. Então, todos os nossos colaboradores hoje são parceiros na hora de inovar, na hora de ter ideia e de contribuir, além de parcerias externas que a gente tem com universidades, com startups e com empresas parceiras. E aí a dificuldade de inovar. Realmente o setor de energia é aquele setor que as pessoas só lembram quando a energia falta. E daí a importância da gente inovar para reduzir custo e também para aumentar a confiabilidade do sistema, que acho que é o principal ponto que o nosso consumidor mais quer. Acho que hoje, para além de algumas ferramentas que a gente está avaliando, uma ferramenta de poda mecanizada, que permite fazer a poda com maior velocidade, com maior confiabilidade, a gente também está inovando na parte de alguns sistemas para gestão e para acompanhamento da qualidade da rede. Mas acho que para esse ano a principal inovação que a gente está trazendo é um poste autoaterrado. Nós temos um pouquinho técnico para explicar para quem está em casa, mas ele dá muita agilidade, dá muita celeridade na hora de fazer a instalação de um poste e, sobretudo, dá muita confiabilidade e garantir que a rede está protegida o tempo todo para o nosso cliente. Um dos principais pontos de discussão atualmente é sobre as energias renováveis, sustentáveis. Como vocês trabalham nisso? Esse é um mercado livre. Hoje vários agentes são instaladores de painel solar, mas a gente tem clareza que a distribuidora é a empresa responsável por garantir a qualidade da energia sempre. Então a gente tem que estar acompanhando essas tecnologias, entendendo como é a penetração delas na rede e preparando a nossa rede para que a gente consiga manter a confiabilidade do sistema, mesmo que os nossos consumidores tenham essas decisões de colocar novas tecnologias. Então, você hoje vai falar de um carro elétrico, você vai falar de um painel solar, daqui a pouco você vai falar de um sistema de armazenamento. A responsabilidade da qualidade da energia é sempre nossa. E é por isso que a gente está sempre inovando para acompanhar essas tecnologias e permitir esse benefício do nosso cliente. Para José Carlos Tadiello, presidente da companhia, eficiência e inovação são palavras de ordem na RGE. Somos uma empresa que investe muito em inovação, tanto nos setores de distribuição, de geração, de transmissão, energias alternativas. Fazer parte desse seleto grupo aqui é muito importante para nós, para os nossos colaboradores, para os nossos acionistas e clientes. Legenda Adriana Zanotto